Vídeo de hoje nós vamos ver quem fica mais tempo na piscina doce versus piscina salgada Pera, 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 mas qual que é a diferença? As duas vão ser água, uma vai ter sal e outra açúcar? Qual que é a diferença? Tenho aqui dois copos de água doce e como vocês podem ver, se eu pegar um ovo de galinha e colocar aqui dentro, ele automaticamente afunda Porém, se a gente pegar bastante sal e colocar na água desse jeito aqui, automaticamente a água fica mais densa E se a gente colocar o ovo, o ovo começa a boiar ao invés de afundar Faz sentido E com você, Vinícola, sorteia aí qual vai ser a sua É, a piscina que eu vou ficar vai ser a com água salgada Sendo assim, eu vou ficar o resto do dia na piscina de água doce Como as duas piscinas estão com água doce nesse exato momento, a produção vai colocar simplesmente 100 minutos de sal em uma das piscinas Cara, além dessa piscina estar com sal, ela está muito nojenta, olha isso Mas vamos entrar, né? Ai, tem muito sal aqui no fundo da piscina Ai, meu Deus do céu Ah, tem um negócio aqui Ai, vamos lá, né galera, isso aqui é só fingir que é uma banheira de travassagem Sinceramente, eu não sei porque o Nicolas está reclamando A piscina dele é como se ele estivesse nadando no mar Só tem uma coisa que está me incomodando nessa piscina Não, está muito frio Uma vantagem de estar em uma piscina de água doce É que se a gente não vai ser um problema que eu vou passar nesse desafio Já que a água da minha piscina é doce e toda filtrada No meu caso a minha piscina está muito estranha, cara Parece que compraram aquele sal que é de fazendeiro e tem uma coloração cinza No meu caso... Não dá pra beber No dia a produção preparou todas as refeições e vários desafios que podem incentivar alguém a desistir No dia 5 de agosto eu vou estar em João Pessoa no Teatro Pedro do Reino No dia 6 de agosto eu vou estar em Recife no Teatro Guararapes Então já nota aí se você é de João Pessoa ou de Recife Porque o meu show Renaldinho e Mistério do Circo está chegando na sua cidade É um show muito divertido pra família toda Que eu tenho certeza que todo mundo que for vai curtir muito E pode ser a primeira e única vez que eu vou na sua cidade Pra saber mais informações desses meus dois shows E a minha agenda completa é só clicar aqui no primeiro link na descrição E pra começar eu trouxe pra vocês o café da manhã Pra piscina salgada, uma coxinha Nossa, pelo menos o alimento é bom E você que está na piscina de água doce, um cereu açucarado Eu gosto muito de cereal no café da manhã Só faltou um pouquinho de leite lá Isso era doce, dá pra trazer Acabei, café é muito bom Nossa, pra isso, me dá mais Tudo que é bom dura pouco Acabei A única coisa que está realmente me incomodando aqui nesse desafio Está sendo o tédio Porque a água está gelada, mas eu já acostumei Não, eu estou com fome e sede eu também não estou sentindo Sede você não está sentindo, mas eu estou pra caramba Já que vocês estão reclamando de tédio, é hora de um desafio Heraldinho vai poder usar biscoitos recheados doces E o Nicolas biscoitos de água e sal E o objetivo é fazer a maior torre que vocês conseguirem Cada um usando o seu biscoito Se cair, acabou Eu vou começar a fazer a minha torre primeiro E o dificultador que eu estou vendo É que essa plataforma que a produção sempre dá Fica mexendo muito na água Então eu vou usar minhas pernas pra deixar ela bem presa Vamos ver quantos biscoitos eu vou conseguir fazer aqui Primeiro biscoito Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo biscoito Onze Doze Treze Quatorze Quinze Não, não, não Pelo visto a sua torre conseguiu subir só 15 biscoitinhos Aqui vai o primeiro Segundo Eu só estou com medo da minha torre cair no meio Então pra isso eu vou usar uma cola especial Pronto Aqui na minha pilha já tem mais de 20 biscoitos Então eu já passei, Leonardo Mas eu quero usar todos que tem aqui que a Larissa me deu Então eu vou aumentar ela o dobro, velho Só estou com medo do balanço da água derrubar a minha pilha Consegui! Dentro de uma piscina! Como o seu prêmio, já que você pediu um pouquinho de água Muito obrigado Quanto mais tempo passa nessa piscina, parece que mais frio vai ficando Agora já é mais ou menos meio dia, que era pro sol estar torando aqui na gente Só que olha só Aonde a gente montou a piscina, não tem sol, não bate sol Então continua muito frio Mas isso não vai ser motivo pra eu desistir Galera, eu tomei aquela água e agora me deu vontade de ir no banheiro Eu não posso fazer aqui dentro, né? Senão a situação dessa piscina já tá deplorável Imagina se eu fizesse xixi aqui dentro, mano E tá muito frio, igual o Arnaldinho falou Mas eu não saio daqui antes dele Hora do almoço Nicolas, como comida salgada, hambúrguer e batatinha Nossa! E Arnaldinho, pra você um donut de chocolate E um achocolatado pra acompanhar Isso aqui também serviria de café da manhã É doce demais pra um almoço Mas eu gostei Hambúrguer e batata frita, melhor coisa que eu poderia almoçar agora Nossa, tá muito bom Até desfarça o frio que eu tô sentindo aqui dentro Vamos comer então E como a minha piscina é de água salgada Se eu jogo, no caso, o todinho, ele afunda Mas isso não é um problema pra mim A água tá limpa Hum, eu amo donuts Muito bom Eu abonei Eu prefiro muito mais comer uma salgada Do que comida doce Então nesse ponto me dê super bem Eu também prefiro comida salgada Mas eu não posso reclamar Isso aqui até que tá gostoso Agora só falta o todinho Eu acabei meu almoço Hora de mais um desafio O objetivo é usar este barquinho Pra estourar a maior quantidade de balões do Zap Em menos tempo Boa sorte Eu começo e já tô com esse super barco aqui Vamos lá 3, 2, 1, valeu Ai, ai, foi eu Vai, vai, vai Foi eu Agora falta só 5 Eu vou mandar bem Virei Mais um, mais um, mais um Falta 4 E vamos Bora, bora, bora Mais um, mais um, mais um Vira, vira, vira Só mais um Ai, mais um, mais um, mais um Esse vai ser certeiro Quanto tempo foi, Larissa? Você estourou 3 balões em 1 minuto e 38 Uh, deu bom, né? Vamos ver o do Enaldo agora Agora é a minha vez E eu sou muito bom com esse barquinho 3, 2, 1, e... Ó, vai 1, e... Errei Ai, calma 2, errei Ai, vamos lá Mais um Faltam só 3 Vai Ah, mais um E agora pra fechar com chave de ouro Na mosca Enaldo, você completou a prova em 1 minuto e 9 Eu sabia Óbvio que ele ganhou meu barquinho Tava navegando em uma piscina de sal É muito mais denso Rinaldinho, como prêmio, um lançador de água Caramba Olha isso E esse lançador que eu ganhei parece que ainda tem modos Olha só Tem um modo que lança 3 jatos de água E um modo automático Que lança vários jatos de uma vez Olha só Se o Nicolas não desistiu até agora Com isso aqui eu tenho certeza que eu faço ele desistir Nicolás Que foi, Renaldo? Eu tô achando que você tá muito seco Não, não, para Vou desistir Eu tô simplesmente encharcando a cara do Nicolas Mas ele já tá numa piscina salgada Com esse lançador, na real, eu tô limpando ele Vai, continua Ela não tá me limpando Aqui perto do... Aqui Aqui Isso Muito bom, muito bom Esse lançador de água até foi bem divertido Mas eu não consegui fazer o Nicolas desistir com ele Agora um desafio de desenho Folhas pra você E folhas pra você Vocês vão poder desenhar o que estão querendo comer do lanche da tarde O melhor desenho vai poder comer Eu tô com vontade de tomar o milkshake Desenhar em cima da piscina nunca é uma boa ideia Vou começar fazendo um esboço aqui, ó, de lápis E depois eu passo canetinha por cima Eu vou fazer um Doritos Vou fazer a embalagem dele E tá difícil porque eu tô dentro da água, mano Tá balançando Como vocês podem ver, eu já terminei o esboço do meu desenho Já tô passando ele a canetinha É o milkshake feliz Passar a canetinha com a água balançando não tá sendo fácil Então tô fazendo tracinhos por tracinhos Vocês podem ver que não tá ficando tão perfeito quanto eu gostaria Mas eu juro, mano Eu tô dando o meu melhor É, galera Tô finalizando aqui a parte do lápis Eu vou precisar agora passar uma canetinha, mano Chegou o momento agora de colorir o meu milkshake feliz E eu decidi usar um pouquinho de azul pra dar um contorno no copo Eu sei que copos são transparentes Mas em desenho, quando a gente representa coisas transparentes de azul Passa muito a ideia Então fica a dica Se você gosta de desenhar Quando tem que desenhar água, eu desenho de azul Mesmo sendo transparente É familiar, já tô colorindo aqui E tá ficando bem embalado, mano Bem legal Agora essa é a colorir de vermelho A embalagem de salgadinho vai ficar muito irada Praticamente finalizei o meu desenho Vou só agora colorir um pouco essa parte de cima com uma cor meio creme Eu pensei em deixar branco, mas eu vou ousar e tentar colorir com uma cor bem clarinha Quanto mais eu desenho esse milkshake, mais eu fico com vontade de tomar ele Família, finalizei Tomara que eu tenha ganhado, porque eu tô muito afim de comer um salgadinho bom desse Desenhos finalizados Esse foi o milkshake do Enaldinho E esse o Doritos do Nicolas Nicolas caprichou nas cores Fez um Doritos bem grandão Mas eu acho que ele deixou a embalagem um pouco torta O Enaldinho fez um milkshake muito fofinho E não tem como o prêmio não ser pra ele Enaldão, você ganhou esse desafio Tentei fazer o milkshake mais parecido com o seu desenho E esse foi o resultado Até uns granulados coloridos tem aqui no meu milkshake E era tudo que eu tava querendo pra esse lanchinho da tarde Ah, eu não acredito Agora eu vou ficar com fome Vou ter que esperar o jantar, mano De propósito, eu resolvi deixar os meninos de molho nas piscinas por várias horas Tanto que já tá até de noite Tá muito frio E eu tô começando a ficar com fome também E eu decidi voltar porque vocês não podem dormir com fome, né? Hora da janta Pra você, Nick, uma tortinha salgada de frango E Naldão pra você, torta holandesa Bem docinha Nesse frio que eu tô sentindo, nessa fome Eu vou comer essa torta inteira Sozinho Nossa, velho Tá muito bom Eu nunca comi uma torta holandesa Mas se é doce, deve ser gostoso Parece um grande chantilly Isso aqui tá muito bom, velho Mas, amor, até melhorou um pouquinho Acho que eu não vou desfiar agora, não Nossa, tá até gostoso, mas tá um pouco enjoativo Um arrozinho com feijão, alguma coisa salgada Agora ia cair muito bem Essa foi a última vez que eu encontrei vocês essa noite Durmam molhados e com frio Mas não tem nenhum cobertor? Um travesseiro? Nada? Não Caramba, mano Dormir numa piscina com frio de noite vai ser muito difícil Mas eu vou tentar, sei lá, escurar nessa quininha assim Pra ver se eu consigo ficar mais confortável Ai, eu não sei se eu vou conseguir dormir aqui nessa piscina Rinaldin Acorda Já são sete horas da manhã O Nicolás desistiu? Não, mas eu vou acordar ele também, ó Já tá de manhã, cara Eu não acredito que eu dormi aqui dentro, Larissa Não só dormiu, como roncou e fez tudo mais Ai, eu já tô com fome Durante a noite eu acordava com sede e ia bebendo água Só que agora eu tô com muita vontade no banheiro Traz um pinico pra mim Que pinico o quê? Isso aqui é prova de resistência Ai, mano, pior que eu tô morrendo de vontade no banheiro No meu caso, eu já resolvi isso aqui dentro mesmo da minha piscina durante a noite Eu jamais vou fazer xixi na piscina, então, quer saber, mano? Eu desisto Você o quê? Não ouviu, não? Eu desisto Eu não aguento mais, cara, essa piscina mesmo Você não jogou doce Sendo assim, Nicolás Você ganhou Eu quei? Aham Eu quei? Sim Eu posso sair daqui? Liberado Eu só vai de 24 horas aqui, Larissa Larissa E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Eu vou fazer xixi na peste Transcrição e Legendas Pedro Negri